E às vezes é difícil a gente controlar os nossos ânimos, mas infelizmente foi lamentável. Eu só tenho a dizer que nós estamos aqui nesta casa para tentar buscar melhorias para o nosso povo. Infelizmente não foi isso que aconteceu nesse dia. E dizer também, como o amigo Elion falou aqui, que aqui dentro nós somos, nós temos aqui que unir as nossas forças para representar o nosso povo. E já acredito eu que não temos essa diversidade de votos. Porque a partir do momento que você assume o seu cargo, quem teve mais votos ou menos votos, eu acredito que não deve fazer mais diferença. É só isso que eu tenho a dizer. E gostaria de solicitar, senhor presidente, que esta casa enviasse um ofício à Secretaria de Assistência Social para saber da Secretaria a questão dessas crianças que estão com as mães que não estão expostas e não estão atribuindo ao Estatuto da Criança. Eu tenho conhecimento de mães que estão infringindo essa lei no Estatuto da Criança. E estão com essas crianças expostas à rua, mães dependentes químicos, que têm um problema de dependência química e do álcool também. O que deve ser feito? Eu tenho conhecimento que o Conselho Tutelar já acompanha essas duas famílias que eu tenho conhecimento. O Conselho Tutelar já acompanha. Porém, o Conselho vai fazer o quê quando chega nessa casa? Se não tem para onde levar essas crianças. Uma vez que lá a situação que eu presenciei foi, a mãe mora com várias crianças, sozinha. É viciada. Tem e o Conselho vai lá. Mas ela vai pegar essa criança. Se não tem um outro familiar, não tem um avó, um tio, um parente qualquer que venha tomar conta dessas crianças. Eu gostaria de pedir que encaminhasse para a Secretaria de Assistência Social justamente por isso. Porque o Conselho está fazendo a visita. Porém, ele não tem, não pode fazer muito. Aí, gostaria de saber também, se não pode, temos a casa ali do juiz, que está ali. Acredito eu que poderia ser, se poderia ser usada como um abrigo, até pelas 24 horas, pelas 72 horas, para retirar essas crianças da rua, dessas pessoas que estão a mercer. Aí, eu gostaria de solicitar essa casa. Vereadora, a parte. Seguindo, pedi permissão para permanecer sentado. Requeri à Secretaria de Assistência Social que volte a funcionar o PET, que era o Serviço de Convivência.